Olá, tudo bem? Está no ar o programa Em Destaque, aqui pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela audiência, pela companhia, você que nos acompanha de qualquer parte do Espírito Santo, de norte a sul. Hoje no programa Em Destaque, a gente vai falar um pouco sobre saúde, ou melhor, sobre planos de saúde e liderança no mercado. Meu convidado é o presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, a quem eu quero receber com muito carinho e das boas-vindas aqui ao nosso programa. Seja muito bem-vindo, viu, Fernando? Muito obrigado. É um prazer poder estar aqui e falando um pouco da nossa Unimed Vitória. Prazer é nosso, Fernando. Olha, a Unimed Vitória, a gente estava conversando um pouco aqui, tem apresentado aí números muito interessantes em crescimento no setor, enfim, no mercado de planos de saúde. Você me disse que foi 7,5% só no último ano, é isso? É, a Unimed Vitória, no último ano, em relação ao ano anterior, teve o crescimento da sua carteira em 7,5%, atingindo números recordes próximos a 370 mil beneficiários. Bacana demais, né? Um crescimento bem expressivo. Você me disse que foi o plano de saúde que mais cresceu. É, se a gente fizer uma comparação com a média nacional, em geral foi 4,5% e nós atingimos 7,5%. Isso é fruto, lógico, do trabalho desenvolvido pela nossa cooperativa. Essa era a minha pergunta agora, né? O que se deve, ao seu ver, esse crescimento? Por que esse resultado positivo e melhor do que as outras empresas também? Isso se deve ao trabalho dos nossos cooperados, de toda a nossa equipe administrativa, levando confiança, segurança e qualidade aos nossos beneficiários. E eles acabam sendo o nosso propagador, fazendo com que nossa carteira seja uma carteira desejada de plano de saúde. Muito interessante, muito bacana mesmo. Hoje você me falou que a Unimed Vitória tem cerca de 370 mil clientes, mas tem uma meta aí já para esse ano, né? É, a nossa meta é chegarmos até dezembro de 2022 com 380 mil beneficiários. Bacana, mais 10 mil ao longo desse ano de 2022. É, mesmo na crise, importante salientar, que nós conseguimos crescer. E isso é fruto da confiança do beneficiário, pelo nosso plano. Bacana, ao longo desses anos, a Unimed, ela também, eu tenho certeza assim, que com outras empresas, ela também precisou se reinventar, né? O mundo muda, a tecnologia avança muito rapidamente. Como que a empresa, ao seu ver, como presidente, Fernando, como que a empresa tem lidado com esse avançar das tecnologias e também com esse novo momento que a gente está vivendo, né? Como que a empresa tem acompanhado isso? É, nesses 42 anos de existência, a Unimed Vitória sempre procurou inovar, sempre estar à frente. E eu diria que nesse período aí da pandemia, nós tivemos que nos reinventarmos, porque soluções que demorariam 5 anos, nós tivemos que implantar num curto espaço de tempo, né? Eu diria, por exemplo, nós fomos pioneiros na teleconsulta, e isso foi um fator muito importante para os nossos beneficiários, né? No sentido de evitar, né? Que se deslocassem, né? Resguardando a sua integridade física, né? Sua saúde que está em primeiro lugar para nós. Com certeza, né? E muito delicado, né? Em que eu acho que as empresas precisaram se reinventar, e quando você fala de saúde em especial, né? Que era o que as pessoas mais buscavam nesse momento. Então, continuam buscando, né? A pandemia ainda está aposta, e de fato é algo muito importante, né? Muito buscado, muito procurado. Você estava me falando aqui, por exemplo, que vocês foram, o que você falou, foi pioneiro em teleconsulta. Mas não só isso, né? Por exemplo, a Unimed implantou, por exemplo, as visitas virtuais também. Sim, né? A gente, nesse período de pandemia, né? Que as visitas, né? Estavam restritas, né? Nós desenvolvemos, né? Ferramentas no sentido de fazer, né? A inter-relação entre o nosso paciente, do hospital da Unimed, e seus familiares, né? Fazendo uma interação, duas visitas diárias virtuais. Também fizemos, né? Monitoramento de doentes crônicos, né? Também à distância, dando teleorientação, e também através de equipamentos, né? De device para medir pressão arterial, a glicemia, tudo à distância. Monitoramento remoto? Isso. Muito legal, né? Ou seja, nunca se foi tão importante, tão desejado, tão inecessário, né? O uso da tecnologia a favor mesmo da população, a favor do usuário do plano, na verdade. É, é muito importante, né? E a gente tem investido muito nessas ferramentas, mas nunca esquecendo o lado humano. Sim. É um ponto importante, né? Que faz parte, né? Do nosso dia a dia, o nosso jeito de cuidar Unimed, né? Estando sempre próximo do nosso, né? Do nosso beneficiário, ouvindo, né? As suas necessidades, procurando sempre aperfeiçoar nossos processos. Bacana demais. Fernando, nós vamos para um rápido intervalo, na volta vamos conversar um pouco mais sobre a Unimed e Vitória, inclusive falar sobre a unidade de atendimento que está sendo construída na Serra, já tem previsão aí, eu sei, ainda nesse ano, até o final desse ano, o senhor vai falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco, também sobre parcerias aí, enfim, para poder ampliar até mesmo os serviços, né? E tudo mais. É bem rapidinho, não sai daí, o programa Destaque volta já, já. De volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o presidente da Unimed, Vitória, Fernando Ronqui. A gente está falando aqui um pouco sobre a liderança da Unimed em plano de saúde no Espírito Santo. A empresa registrou um crescimento de 7,5%, bem acima da média nacional, inclusive de outros planos. Enfim, com hoje, só aqui no Animed e Vitória, tem 370 mil clientes, né? Enfim, na sua carteira de clientes, enfim, um plano que tem crescido cada vez mais. Fernando, no bloco anterior eu comentei que vocês estão em processo aí de construção de uma nova unidade que vai ser construída aqui na Serra, é isso? Isso, nós adquirimos um terreno na Norte Sul, estamos na fase final de licitação para a construção de uma unidade, uma unidade de 7.500 metros quadrados no bairro São Geraldo, em que lá teremos um pronto atendimento, teremos um serviço de SOS de remoção, teremos lá a unidade de infusão, de exames de diagnóstico, laboratório, exames de imagem, também vamos ter um hospital dia para fazer pequenas cirurgias, além de levarmos para lá a nossa unidade do Viver Bem, que é a medicina nossa preventiva, e de atenção primária, que é o nosso plano personal. Muito bacana, né? Ou seja, é uma forma também do plano oferecer mais atendimento, né? Mais estrutura para o atendimento para o usuário também. É, é importante essa unidade na Serra, que a gente tem uma quantidade importante de beneficiários, e aí nós vamos, né, num único local, a gente vai poder, né, oferecer, né, para o nosso cliente, né, várias modalidades de atendimento, facilitando a jornada do cliente. Com certeza. Fernando, outra situação, você estava conversando comigo, que tem projetos hoje da Unimed Vitória, com o Fins Lab, né, que é essa estrutura de startups, né, da Fins, e também com a PUC do Paraná, isso? Isso, né, a gente tem trabalhado, né, fortemente com inovação, e vários, né, projetos estão em andamento, e outros já implementados, como, por exemplo, a inteligência artificial para autorização de exames, e também, né, estamos trabalhando aí com a questão também, né, na área de vendas, virtual, né, Temos vários projetos aí entrando em operação, e sempre pensando também em projetos que facilitem a vida dos nossos beneficiários, evitando que se desloque, né, para as nossas lojas de atendimento. Interessante, você falou sobre essa inteligência artificial para autorização de procedimentos, isso é muito interessante, né, o próprio sistema, ele vai autorizar, isso vai ser uma forma meio que automática, quase, então? É, o sistema hoje, ele consegue, né, uma vez solicitado o exame, né, a gente tem um banco, né, de dados, de informação, e através da inteligência artificial, ele já autoriza automaticamente o exame. 5% é que vai para o homem, né, para a auditoria médica. Para manual, né? É, e aí dando oportunidade, né, para a nossa força de trabalho se dedicar a autorizações, né, de maior complexidade. Bacana isso, né? Isso, e o tempo demora 1,6 segundos. Olha que fantástico. Ou seja, é mais um benefício para o usuário, porque a gente sabe que a questão da autorização acaba sendo um pouco mais moroso, moroso, exatamente por conta disso, que você tem que ter pessoal, né, você tem que ter equipe para atender uma demanda grande de autorização. É. Então isso ajuda muito na velocidade. Com certeza, né, reduz a burocracia e hoje o próprio beneficiário faz, né, a solicitação através do WhatsApp. Sim. Ele não precisa se deslocar, né, a nossa unidade, né, a nossa loja de atendimento. Muito bacana. Espaço nosso, que a gente chama Espaço do Cliente. Espaço do Cliente. Fernando, o nosso tempo está quase chegando ao fim, mas para a gente encerrar, além disso que a gente conversou um pouco aqui, o que o cliente, o usuário da Unimed, ou ainda o não usuário, o futuro usuário talvez, né, pode esperar aí para os próximos anos da Unimed, Vitória? É, que a Unimed vai continuar crescendo, né, nós estamos, né, criamos uma holding, e essa holding, né, vai potencializar, né, o desenvolvimento de vários outros projetos e que vão, né, de encontro às necessidades dos nossos clientes, né. Nós temos, adquirimos terrenos ao lado do nosso hospital Unimed, né, e em breve a gente também vai iniciar a expansão do nosso hospital. Então, bacana demais, olha, gente, está aí. Então, né, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero agradecer muito ao Fernando Ronk, ele que é presidente da Unimed, Vitória, hoje trazendo para a gente aqui um panorama, né, do que o plano tem investido, do crescimento que tem apresentado também ao longo dos últimos anos, enfim, também os investimentos, como ele falou agora, eu achei muito legal, essa inteligência artificial para autorização de exames, também a construção da nova unidade na Serra. Fernando Ronk, foi um prazer, viu, parabéns aí pelo trabalho e as portas aqui da Record News, da Rede Sim, estão abertas para o senhor voltar mais vezes também. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Bom, a você de casa, muito obrigado pela audiência e pela companhia, a gente fica por aqui com o nosso programa de hoje, para você rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. Grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri